DJ Mandrake, 100% original E aí DJ Lohapj, sem graça, sem gracinha porra E ela quer sair, fazer um bagulho fenomenal Então pode pá, hoje essa piranha passa mal Vem dragão, só não cospe fogo no meu pau Vem dragão, só não cospe fogo no meu pau Se cuspir não tem problema, eu já sei o que eu vou fazer Se cuspir, o Mandrake já sabe o que fazer Ele vai apagar seu fogo, dando leitado em você Eu vou apagar seu fogo, dando leitado em você Eu vou apagar seu fogo, dando leitado em você O DJ do baile, as menina enlouquece Quando lança o mandelão JECA sobe, JECA desce, JECA sobe, JECA sobe Tchaka desce, 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 desce Tchaka sobe, 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 Tch DJ Mandrake, 100% original E aí DJ Lohapj, sem gracinha porra E ela quer sair, fazer um bagulho fenomenal Então pode pá, hoje essa piranha passa mal Vem dragão, se eu não cospe fogo no meu pau Vem dragão, se eu não cospe fogo no meu pau Vem dragão, se eu não cospe fogo no meu pau Se cuspir não tem problema, eu já sei o que eu vou fazer Se cuspir, um Mandrake já sabe o que fazer Ele vai apagar seu fogo dando leitado em você Eu vou apagar seu fogo dando leitado em você O DJ do baile, as menina enlouquece quando lança o Mandelão Tcheka sobe, Tcheka desce, Tcheka sobe, Tcheka sobe, Tcheka desce Tcheka desce, Tcheka desce, Tcheka desce O mano enlouquece, Tcheka sobe, Tcheka desce Tcheka desce, Tcheka desce, Tcheka desce, Tcheka desce Tcheka desce, Tcheka desce, Tcheka desce Tcheka desce, Tcheka desce, Tcheka desce Tcheka desce, Tcheka desce Tcheka desce, Tcheka desce, Tcheka desce 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 A CIDADE NO BRASIL